Você confere as novidades do esporte judaico israelense com Ricardo Setyon, o nosso comentarista de esportes. Olá meu amigo, que tal minha amiga? Mais uma vez viajando pelo mundo afora e você vê aqui o centro de imprensa dos jogos asiáticos que estão acontecendo na cidade de Hangzhou, na China. E daqui, desta cidade, na China, deste evento gigante esportivo que é maior do que a própria Olimpíada. Aqui há mais atletas e mais modalidades nos jogos asiáticos do que nas próprias Olimpíadas. Mas nós ficamos com esporte judaico, esporte israelense e vamos começar com ninguém menos do que Simone Biles. Ela é a maior ginasta do mundo e ela, além de voltar a se apresentar mundialmente após uma crise de depressão, também inventou um novo movimento. E tudo isso ela apresenta com o fundo musical de uma música israelense, a música unicórnio, que representou Israel no maior festival de música do mundo, o Eurovisão. Portanto, a maior ginasta do mundo, escolhendo como fundo musical para sua volta ao grande mundo da ginástica, uma música israelense. E isso é sensacional, porque Noah Kirill, que é a cantora desta música, virou famosa mundialmente, também graças ao fato de que a maior ginasta do mundo escolheu a sua música. E vamos falar também de outro campeão mundial, Gai Hagag. Ele é um daqueles fenômenos israelenses. Ele, ao mesmo tempo que é soldado no exército, disputa campeonatos importantíssimos, no caso dele, de kickboxe tailandês. E ele é o atual campeão do mundo. Ele só tem 20 anos na categoria até 63 quilos. Gai Hagag, soldado do exército israelense e campeão mundial de kickboxing. E é claro que nós vamos falar de dois detalhes que valem a pena estar neste capítulo esportivo, na página de esportes do Shalom Brasil. O primeiro é um fenômeno de somente 10 anos. Ele é Noam Sasson. Ele tem somente 10 anos e acaba de ser coroado campeão do mundo de xadrez. Na Eslovênia, campeão do mundo com 10 anos de idade. Ele já foi campeão europeu e agora é campeão do mundo no xadrez. 10 anos, um futuro enorme. E vamos concluir com uma notícia de futebol. Vocês sabem, eu e futebol somos uma coisa só. Pois muito bem, Israel foi escolhida para que em 2027, o campeonato europeu sub-19 seja realizado neste país. Que é sem dúvida alguma, continentalmente, o melhor campeonato do mundo. Portanto, o sub-19 europeu em 2027 em Israel. Isso foi confirmado por ninguém menos que André Seferin. André Seferin, esloveno, presidente da UEFA. A União Europeia de Futebol, que é o mais forte conglomerado de futebol do mundo, esteve em Israel, encontrou o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, trocaram presentes. E você vê aí o presidente da UEFA, sem dúvida o dirigente mais importante do mundo. Depois, o presidente da FIFA visitando Jerusalém e confirmando Israel como o lugar deste torneio tão importante. Falamos diretamente de Hangzhou, Zolos Asiáticos. É aqui. Estamos falando de esportes. Salão, Brasil.